Pronto pessoal, estou aqui para mostrar mais um vídeo sobre moedas estrangeiras Eu estou aqui com dois pesos argentinos Essa moeda aqui não foi fácil para eu conseguir Foi na minha viagem que eu fiz para a Argentina e o Paraguai Por sinal ela é uma moeda muito bonita Tem um símbolo aí da Argentina que é o Sol E também tem um S aqui Que ela não tem número nenhum, só tem um símbolo do Sol Como vocês estão vendo aí, muito bonito Do lado de cá tem um símbolo aí da Esquadra Argentina E eu vou contar como é que eu consegui essas duas moedas Foi no avião, já vindo para o Brasil E aí acabei conhecendo a Argentina no avião Conversei com ela, ela não falava nada em português Então eu improvisei o espanhol também E pedi a ela se ela poderia trocar comigo uma moeda do Brasil com uma moeda da Argentina Ela... tudo bem, eu vou trocar Pode pegar minha mochila em cima aí na bagageira na parte de cima E eu vou ver se tem um aqui Ela olhou, não tinha moeda nenhuma E aí ela perguntou ao avô dela que estava do lado, na outra poltrona Se ele tinha uma moeda E aí eu conversei com ele também em espanhol Perguntei se ele podia cambiar e trocar a moeda E eu dar um real a ele E ele me dá esse peso argentino em moeda E acabei fazendo amizade com ele No dia eu estava com a camisa da Argentina também Foi antes da Copa E até no aeroporto ele perguntou se eu era argentino A menina disse que eu não era Mas foi assim que eu consegui Esses dois pesos argentinos E essa outra moeda aqui Eu não tenho valor nela aqui Impresso Se vocês souberem quanto vale essa moeda aqui Manda nos comentários Se tiver também moeda estrangeira Manda nos comentários Isso daqui pra mim não tem preço, certo? É uma coisa que eu guardo Como recordação E espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa nos comentários Um abraço e até a próxima